Fala pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês. Desde já te convido a se inscrever no canal e deixar um like pra estar fortalecendo. Quem já chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco. Sejam todos bem-vindos ao canal Cães Brasil. Hoje eu vou estar passando aqui pra poder mostrar pra vocês alguns produtos que a gente usa aqui bastante e algumas pessoas às vezes vão comprar, chegam lá e empurram outros tipos que não tem nada a ver e nem explica direito qual que é o outro. Tá certo? Hoje eu vou estar falando com vocês aqui sobre primeiramente esse clio. O que é isso? Vermífago. Isso aqui é o Strondal Plus que eu sempre falo aqui no canal que a gente usa. Ó, anos e anos que a gente tá usando. Então isso aqui é muito bom, ajuda muito aí a fazer a limpeza, tirar aí os vérteos do seu animal. Independente se é filhote ou se é adulto, isso aqui é muito importante. Primeiramente tem que fazer a limpeza do organismo, tá bom? Tem duas caixinhas e outra coisa, observação. Você tem que saber o peso do seu animal primeiro pra você estar fazendo o cálculo dos comprimidos que tem aqui baseado no peso do seu animal, tá bom? Então você vai lá primeiro, pesa o seu animal, anota bonitinho. E tal cachorra tem tantos aqui, e tal cachorra tem tantos aqui. Tem que ter três, quatro cachorras aí, pesa eles, deixa lá certinho. Aí depois você... Na onde que você for comprar, por exemplo, na sua cidade, né? Você com certeza vai achar uma balança lá, certo? Então você vai ter o peso. Aí você tem que levar o animal lá pra pesar, anotar, esse tipo de coisa todo, né? Mas, às vezes você chega lá e não tem realmente o estrondar o peso. Bem louco. Certo? Vai fazer efeito? Sim, pode fazer efeito. Mas aqui a gente tá mostrando o que a gente usa. Esse daqui sim, faz efeito. Tá bom? Então, limpou o organismo do animal? Vamos lá pro próximo passo. Três passos básicos. Primeiro, limpou o organismo. E o segundo, vitamina e suplemento, né? Isso aqui é muito importante. Isso aqui é o Glicopan Gold, gente. Glicopan Gold. Glicopan Gold, ele é muito bom mesmo na recuperação dos cães. Ajuda muito mesmo a melhorar o pelo. O cachorro tá caindo pelo, esse tipo de coisa. Gente, é uma tragédia. Ajuda muito mesmo o cachorro abrir o apetite. E ajuda muito também o cachorro a recuperar bastante o piso. Mas antes de entrar com o suplemento, você tem que limpar o organismo do animal. Limpou o organismo, entrou com o Glicopan Gold, tem o terceiro passo. Que é o quê? A alimentação. Você não pode simplesmente entrar na suplementação sem uma alimentação adequada. Você pode optar por uma alimentação natural, rica, né? O ovo mesmo é um componente essencial. Você pode colocar o ovo, pode acrescentar batata doce e também peito de frango. Cara, fica ali também uma cenourinha, coloca junto. Você vai estar colaborando muito com a saúde do seu animal. Ele vai estar recuperando bem mais rápido. Isso aí é alimentação natural. Agora que você tem tempo pra poder fazer uma alimentação natural, você pode estar entrando com a ração de qualidade, prêmio ou super prêmio. Já mostrou algumas no canal. Depois ele vai estar trazendo aqui pra falar com vocês em relação a elas. Inclusive mesmo, tem três que a gente está usando agora recente nos cães. E eu estou vendo ótimos resultados. Ótimos resultados. Barão mesmo perdeu. Agora está até brilhando mais. Estou percebendo. Porém, eu dou a ração, fico observando durante algumas semanas ou até mesmo um mês, dependendo. Mas não tem bem o mês que a gente está dando. Mas eu notei que a pelagem dele está bem diferenciada. Então isso aí é bem bacana que eu vou estar falando com vocês depois. Tá bom? Mas primeiramente aqui, ó. O cachorro está lá, está ruim pra comer? Antes de tudo, o bom mesmo é levar na veterinária pra ver se realmente é verme, é carência de alguma vitamina, precisando da suplementação, ou se é uma doença mesmo. Tá bom? Mas às vezes, realmente, o cachorro se recupera de uma líquida, uma parrogrosa, né? Uma doença que, infelizmente, deixa o cachorro mais delimitado. Aí quando vai recuperar totalmente, ele fica ruim pra comer. Porque a fase foi pesada. Então tem que dar uma atenção com que abrir o apetite do animal. Isso aqui, ó. Ajuda muito a abrir o apetite. O cachorro está comendo pouco, mas a da glicopan, você vai ver. Ele vai comer mais. Entendeu? Aí você vai comer mais, você entra também com a alimentação top. O cachorro rapidinho ainda vai recuperar muito. Inclusive, cachorro aí que às vezes pare e não se recupera, cara. Tem cachorro aí mesmo que o pessoal tenta fazer de tudo pra cachorro se recuperar, compra um monte de coisa, né? E não se recupera. Tem outras coisas naturais também que você pode colocar junto. Inclusive, fígado. É muito bom. Porque o cachorro, a partir do momento que ele fica muito tempo sem alimentar direito, né? Às vezes fica com a amiguinha, este tipo de coisa. Então o fígado ajuda bastante também o cachorro se recuperar. Que entra aí na questão da alimentação natural. Só que às vezes o pessoal não tem paciência pra ficar comprando este tipo de coisa. Então vai lá e compra um saco de ração premium, super premium. Já entra junto com o glicopan. Então, antes aí, ver em fuga o animal e tá tudo certo. Tá bom? Então é isso, gente. Passando aqui é apenas pra deixar essas dicas pra vocês. Os três passos aí pra estar recuperando um animal que muitas vezes ele tá debilitado. E são coisas que a gente usou aqui na prática e deu certo. E tem vídeos aí no canal mostrando tudo isso na prática. Tá certo? Então é só dar uma olhada nos vídeos que vocês vão ver mais em relação a acompanhar toda a história do canal. O link pra adquirir tudo isso aqui tá na descrição desse vídeo. Deixei disponível aí, porque dessa forma você vai na descrição, clica, compra e tudo isso aqui chega lá no conforto da sua casa. Tá certo? Próximo vídeo, em breve, a gente vai estar trazendo mais novidades.